Interior TV, a gente faz pra você. Já criou aqui até uma música, ele tem um recado pra passar na música, né Everton? Canta aí um trechinho pra gente. Desde o dia que chegou na prefeitura não vejo o prefeito E os buracos dessas ruas acredito não tem mais jeito Todos os dias um carro cai nos buracos dessas ruas Meu Deus, não aguento mais. E o que será que o prefeito vai fazer? Eu tô esperando alguma coisa acontecer. E já pensou O prefeito tampando buracos das nossas ruas A cidade vai ficar mais limpa e com estruturas E o que é que ele tá esperando? E já pensou O prefeito tampando buracos das nossas ruas A cidade vai ficar mais limpa e com estruturas E o que é que ele tá esperando? Pra tampar um buraco demora um ano E o que é que ele tá esperando? O que é isso?